Renda fixa não tá rendendo mais nada, e agora você quer entrar na bolsa porque é o único lugar que tá dando algum retorno. Eu já estive exatamente onde você tá agora. Querendo ou não, pra investir em ações você precisa fazer uma análise bem extensa sobre a empresa e o setor que você tá investindo. Além de monitorar constantemente pra fazer as movimentações. Assistindo a esse vídeo você vai encontrar três outras alternativas de renda variável que demandam menos tempo e que podem te ajudar a melhorar a rentabilidade dos seus investimentos. E não, eu não tô falando de day trade. Bora lá? A terceira é a que eu, pessoalmente, mais uso na minha carteira de investimentos. Primeiro, você pode investir num ETF. O ETF é um fundo passivo de índice. Então ele vai pegar as ações que compõem aquele índice e investir mantendo uma performance similar a esse índice. Sem ativamente ficar operando as ações. Tem vários ETFs que replicam vários índices diferentes, mas eu vou focar no principal deles pro propósito desse vídeo, que é o BOVA11. O BOVA11, ele é o índice da Bovespa, do IBOV. Então ele aplica em mais de 60 ações diferentes pra replicar o índice. Como ele tá aplicando em várias ações diferentes, o seu risco é menor do que investir em uma única ação, né? Isso por conta da diversificação. Basicamente, quanto mais ações ou ativos você tiver em carteira, menor será o risco que você tá correndo, porque, na média, sua rentabilidade será mais estável. Quando o cai, o outro pode subir e, na média, fica melhor. Mas aqui é super importante entender o conceito de correlação que eu explico ao longo do vídeo. Inclusive, me conta, você já investiu ou investe em ações? Se sim, escreve hashtag eujatomeiprejuízo. Os dividendos pagos pelas ações são automaticamente reaplicados dentro do ETF. E aí, basicamente, você vai ter um retorno igual ou levemente superior ao índice de referência. Então, se subir o 10 o Ibovespa, o BOVA11 vai subir mais ou menos uns 10, cai 10. Você entendeu, né? Você compra um ETF através de uma corretora, assim como faria pras ações. Mas, ponto muito importante, Diferente das ações, o ETF não tem aquela isenção de 20 mil reais por mês para imposto de renda. O ETF você consegue investir com bem pouco, normalmente menos de 100 reais. Como o ETF é comprado através de alguma corretora, é possível que seja cobrada alguma corretagem sobre essa operação. Então, cheque os custos da sua corretora antes de comprar, tá bom? E, além disso, o ETF tem uma taxa de administração cobrada pelo gestor, não tem a ver com a corretora. Então, ele cobre uma porcentagem da sua rentabilidade ao longo do ano. No caso do BOVA11, essa taxa de administração é de 0,3% ao ano. Quando você olha as rentabilidades, já estão isentas dessa taxa. Outro ponto super importante é a liquidez. Porque, como você tá vendo aí em tela, a liquidez é D mais 2, ou seja, 2 dias úteis, a partir da data de negociação. Ou seja, você só tem liquidez se você conseguir vender. Porque você tá em bolsa, você tem que conseguir vender pra alguém. Pra você saber se você consegue vender fácil ou não, você tem que pesquisar o volume de negociação do ETF que você quer investir. Aí, por exemplo, entrei aqui na Status Invest, desço um pouquinho, e eu encontro a liquidez média diária pra esse fundo, que é de quase 1 bilhão. Por isso, inclusive, eu escolhi o BOVA11 como exemplo. E aí, usando o exemplo de um fundo com baixa negociação, esse aqui, por exemplo, tem apenas 86 mil reais por dia, que é bem pouco. Então, isso é muito importante porque, talvez você precise vender e não consiga, ou tenha que vender a um preço menor do que você tá esperando. E o Henrique, ele tava comentando aqui que, quando ele começou a investir, ele não entendia muito bem essa história de corretora, quais tinhas, o que ele tinha que olhar. Eu tô partindo do pressuposto que você sabe. Se você não sabe, você tem um monte de dúvidas sobre isso, me avisa nos comentários aqui, porque eu posso fazer um vídeo sobre isso. Se você não me falar, eu não vou saber. Segundo ponto, você pode investir em um FIA. Não é de meio do tipo de filha, é um fundo de investimentos em ações. Um FIA passivo. Nesse caso, ele é bem parecido com o ETF, porque ele replica o índice, ele tem tributação de 15% sobre o ganho de capital, e não tem isenção de 20 mil reais por mês, como tem nas ações. Mas então, qual a diferença entre os dois? O FIA, ele cobra imposto direto na fonte, então você não tem que se preocupar em recolher a DARF no final do mês, que você tem que fazer no ETF. E aí é aquela coisa, a DARF é você mesmo que gera, e é o imposto que você vai pagar pro governo. Só que aí você tem que fazer o próprio cálculo e pagar no dia certo. E isso pode ser um saco, pra ser sincero. Na minha experiência, ficar gerando DARF dá uma dor de cabeça que eu não considero muito necessária, então eu opero através dos FIAs, tá? Porque é cômodo pra mim. Eu gosto de comodidade, sim. O FIA, como ele não é negociado em uma corretora, ele não tem a corretagem. Mas ele tem a taxa de administração. E aí ela pode variar de acordo com o banco que você tá aplicando. No caso do fundo que eu aplico, ele é 0,10% ao ano, tá? De taxa, cada fundo vai ter o seu, tem que dar uma olhadinha antes. O mínimo pra você investir nesses fundos normalmente gira em torno de 500 reais, mas depende do fundo também. E também nos fundos de ações, você não tem que se preocupar com o volume negociado. Se você pedir o resgate, o prazo de liquidação será respeitado conforme o seu fundo. No meu caso, D mais 2, 2 dias úteis. Essa tela aqui é do fundo que eu uso. As condições variam de fundo pra fundo, então lembra de olhar o seu. E aqui mais uma dica. Talvez você tenha dificuldade de encontrar um fundo passivo dentro do seu banco. Então a dica é pesquise por indexado. Significa que ele é indexado a algum índice. Eu vou falar da terceira alternativa, que é a que eu mais uso, e que você também vai saber usar agora. Então, se você tá curtindo o vídeo, deixa aquele joinha. E se você quiser saber mais sobre esse mercado financeiro de maneira leve e divertida, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Não esquece de divulgar esse vídeo aqui pra aquele seu amigo que também precisa entender mais sobre esse mundo da renda variável. Eu faço esse conteúdo exatamente pra gente poder compartilhar. A terceira alternativa é um FIA ativo. Então, nesse caso, a gente tem uma equipe, a gente tem um gestor fazendo a avaliação das ações e as movimentações ativamente. Ele compra, vende e muda as posições conforme o tempo passa. Por isso que esse é um FIA ativo e o outro é passivo, porque ele é passivo em relação às movimentações das ações. Eu, pessoalmente, acho muito legal, porque aí você tem uma equipe profissional cuidando dessas operações pra você. Ao invés de você ficar analisando cada empresa, você tá basicamente dando o seu dinheiro pra essa equipe pra ela fazer essa gestão por você. E, em geral, essas pessoas são muito mais instruídas e focadas nesse tipo de operação. Então, a probabilidade de elas conseguirem um resultado melhor que a gente é maior. Afinal, elas trabalham com isso. Mas não tem almoço de graça, né? Esses fundos normalmente têm taxa de administração bem mais alta do que os outros dois que eu falei. Gira em torno, vamos falar de uns 2%, mais ou menos, 2,5%. Sendo que, além disso, normalmente tem uma taxa de performance. Aí, por exemplo, toda vez que a rentabilidade do fundo ultrapassar o Ibovespa, ele vai ficar com 20% daquela rentabilidade como forma de pagamento pela gestão do fundo. Essas taxas de performance, elas variam de fundo pra fundo. Tem que dar uma olhadinha quando você for aplicar e deixando claro que quando você olha a rentabilidade, já tá líquido dessas taxas todas, tá bom? Além disso, a liquidez nesses fundos é menor do que nas outras duas opções. O ETF e o FIA passivo normalmente têm liquidez em 2 dias úteis. Tem que confirmar antes porque pode variar. E no FIA ativo não tem um padrão, mas normalmente é 30 dias ou mais. Mas é assim, não é porque eles são profissionais que você deve aplicar em qualquer fundo. Você tem que fazer uma análise bem minuciosa do que você tá fazendo e onde você tá aplicando o seu dinheiro. Inclusive, eu já fiz vídeo sobre como escolher e comparar os fundos. Você pode acessar clicando aqui. Olhar só pra rentabilidade tá errado e vai te deixar com um problemão. O FIA ativo também tem tributação de 15% sobre o ganho de capital e não tem corretagem e também não tem a isenção de imposto de renda de 20 mil reais por mês. Contudo e suposto, eu acho muito importante você diversificar a sua estratégia de alocação. Não vai colocar todos os seus ovos em uma cesta só porque na hora que a cesta cair, você está ferrada. Se você for investir em mais de um FIA ativo, é importante você analisar a correlação entre eles. Ou seja, eles variam de forma similar quando um cai, o outro cai na mesma proporção? Não adianta você ter 5 fundos de ações diferentes se os gestores investem nos mesmos ativos. Você acha que tá diversificando, mas você tá correndo o mesmo risco. Eu que o diga, já fiz isso, amiguinhos. Mas a gente aprende com o nosso erro, né? Eu, por exemplo, uso o comparador aqui da Vérios pra descobrir a correlação entre os meus fundos. É só jogar o CNPJ do fundo ou o nome dele ali em cima que você consegue encontrar. Como vocês podem ver, nesse caso é pouco diversificado porque a correlação entre eles é bem grande. Se vocês quiserem mais informações de como olhar, tá na descrição. E fique esperto com o período que você tá comparando porque a correlação varia ao longo do tempo. Os FIAS ativos, eles têm várias subclassificações de acordo com a estratégia do fundo. Então isso traz diversificação. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre como funcionam esses fundos com o maior detalhe, escreve aqui nos comentários pra eu saber que existe esse interesse. Então, essas seriam as três alternativas. Um ETF, um FIA passivo e um FIA ativo. E aí vem a pergunta, né? Qual escolher, qual o melhor pra mim? Essa resposta é muito pessoal porque depende do seu perfil e do seu objetivo. Mas uma coisa que vai te ajudar é responder uma pergunta. Você quer um retorno na média ou acima da média? E essa pergunta é importante porque o FIA passivo e o ETF, eles vão te dar um retorno na média, igual ao índice. O FIA ativo, ele vai buscar um retorno acima da média. E pra isso, normalmente, ele corre mais risco do que a média. Respondendo essa pergunta, você vai ter o caminho a ser seguido. E se você quiser saber mais sobre esse mercado financeiro de maneira leve e divertida, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Você também pode clicar em um dos vídeos que está aparecendo aí na tela. Te juro que vai ser legal. Clica. Muito obrigado. É nóis isso.